Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo e delicado e super lucrativo chinelinho branco e preto. Esse chinelinho, pessoal, é um top, então ele é mais barato. Nós usamos poucas pérolas, né? Pérolas 6 e 8. É uma traminha que é rápido de fazer também, não é muito demorado, então é um chinelo, afinal de contas, lucrativo. Ele tem um custo baixo e vocês podem ter um lucro bom aí com este chinelinho. Bom, se você gostou, deixe seu joinha. Se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellani. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Deixe também aqui abaixo da descrição o seu comentário. O que você achou? Gente, aqui na descrição nós temos um link para o Elo 7. Lá no Elo 7 nós temos mantinhas prontas, assim ó, tipo essa Fernanda. Você compra, chega no conforto da sua casa e você só aplica no chinelinho. E dependendo da quantidade, temos desconto também. Dê uma olhadinha lá, temos muitas outras coisas diferentes, além dessas mantinhas prontas, tá? Kits de bijuteria para vocês aprenderem a fazer. São várias técnicas diferentes de cobre-jarras também. Dá uma olhadinha lá. E pessoal, para fazer esse chinelinho fofo, super delicado, nós vamos precisar de pérolas de 6 milímetros. Eu usei a preta e a pérola branca é de 5 milímetros, não é 6. Ela é um pouquinho menor. E usei pérola branca de 8 milímetros. Então, nós temos aqui, ó, são três tamanhos. 5, 6 e 8. Vamos usar alicate, tesoura, fio de nylon 0,35 e agulha. Pode ser A8 ou A9. Esses são os nossos materiais e bora trabalhar! Eu comecei, pessoal, colocando o fio na agulha. Coloquei em torno de 1,60m, 1,80m. E aí, eu vou colocar duas pérolas, número 6, da pretinha. Vou até o fim do meu fio, deixando um espaço. Eu vou pegar essa ponta e vou passar nessa pérola aqui, ó. Fazendo... Opa, vamos lá de novo. Ficando assim, certo? Puxo. Aí, eu vou pegar mais uma pérola. Vem até aqui, ó. E agora, eu vou fazer três nozinhos, bem apertados. Um, dois, três, bem apertadinhos. Passo aqui, puxo. Tô puxando um nozinho aqui pra dentro da pérola. Puxei aqui, essa ponta aqui, eu vou cortar. Corto ela bem rente. Ficou assim. Aí, eu vou pegar, colocar duas pérolas pretas. Passo aqui, ó. No fio, entre uma pérola preta e outra. Volto nessa aqui, de baixo pra cima. Pego mais uma pérola preta. E vou passar aqui, ó. E venho de baixo pra cima. Ficou assim. Aí, eu pego duas pérolas pretas. E passo aqui. Volto na segunda aqui, de baixo pra cima. Pego uma pérola preta. E vou passar aqui. Volto nessa pérola, de baixo pra cima. Aí, eu vou pegar duas pérolas pretas. Passo aqui. Volto na segunda, de baixo pra cima. Pego uma pérola preta. Passo aqui. Então, a gente vai fazendo assim, pessoal, até dar um tamanho. E vê, eu vou mostrar pra vocês. Olha, a gente pode contar por fileirinhas. Então, tem uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer mais onze fileirinhas. Ele fica assim, ó. Todo assim mesmo, tá? Vou fazer mais onze. A gente tem um total de quinze fileirinhas. Aí, eu volto com vocês. Aí, pessoal. Fiz aqui, ó. De quinze. E deixei o fio. Esse fio comprido aqui. E fiz um outro de quinze. Eu peguei menos fio, né? Um metro e dez, um metro e vinte. E agora, eu vou passar aqui dentro. Aqui. Vou fazer uns nozinhos. Três nozinhos. Três. Aí, eu passo aqui dentro dessas pérolas. Puxei bem, né? Muito bem. Agora, é só cortar bem rente. Corto bem rente. Então, essa parte aqui tá pronta. E aí, eu vou continuar agora com essa aqui. Eu vou pegar seis pérolas pretas. Três. E mais três. Seis pérolas pretas. Aí, eu vou entrar aqui. Olha. A gente só fez uma emenda assim. Certo? Aí, eu vou vir aqui. Passo nesse fiozinho. Que aí, ele vai travar nesse fiozinho aqui. Certo? Vou passar de novo. E aí, eu passo aqui dentro dessa pérola. Ó. Voltei na mesma pérola, que é essa aqui. Vou colocar uma pérola número oito. Quatro pérolas número seis. E mais uma pérola oito. Ó. Isso aqui. E volto nessa pérola seis. Ficou assim. Agora, eu vou vir na pérola seis aqui de baixo. E vou passar nessa pérola oito. Certo? Agora, nós vamos colocar quatro pérolas oito. Quatro pérolas oito. E venho nessa pérola oito aqui. E nessa pérola seis de baixo, ó. Do meio. Ficando assim. Aí, eu vou agora para a pérola seis de baixo. Vem aqui. Passo na pérola seis aqui de baixo. E coloco oito pérolas oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, quatro, seis, oito. E venho nessa minha pérola seis aqui. Um, dois, quatro, seis, oito. Certo? Aí, eu vou travar. Igual a gente fez do outro, né? Eu pego aqui. Travo meu fio aqui de novo. Travo ele aqui. Vou voltar. Aí, eu vou voltar. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponho duas pérolas, oito. Passo nessas duas aqui, ó. Vou passar aqui de novo nessas duas, só para deixar firminho. Um, dois, três, oito. Vem aqui. Põe uma pérola oito. E vem aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nessas duas da base. Passo nessas duas aqui de trás, olha, tem dois, dois aqui e eu passo nessas duas aqui. Certo? Aí, depois, na hora de aplicar, ele vai ficar também, né, vai se amoldando aqui. Aí, eu vou pegar aqui e vou passar aqui dentro. Vou fazer os meus nozinhos, né? E aí, eu faço o arremate. Ó, um, dois, três. Fizemos três nozinhos, passo aqui nas pérola seis, posso passar em umas duas pérola seis, ou três, tanto faz. Puxo bem, e aí, eu corto bem rente. Agora, é só a gente aplicar a mantinha no chinelo. Agora, pessoal, eu vou colocar nesse chinelo, que é um chinelo top, né? E aí, eu tirei um pedaço de fio de nylon, em torno de um metro e pouquinho. Vou colocar aqui. Aí, eu separo as pontas, né? Essa pontinha aqui, eu vou enrolar aqui, depois eu trabalho com ela. Deixar ela aqui enroladinha. E agora, eu vou aplicar essa parte. Vamos começar aplicando aqui, ó. Vou prender essa pérola primeiro. Agora, eu vou prender essa da pontinha. Como eu vou ter que sair meio na ponta, eu vou sair na diagonal, tá? Então, eu venho aqui, faço a mesma coisa, entro na diagonal aqui. Aí, eu vou prender esta daqui. Aí, eu vou pegar uma pérola assim. Vou passar aqui nessa oito. E vou prender. Prendi aqui essa oito. Vou prender essa oito aqui também. Aí, eu vou prender essa oito. E aí, prendo essa oito. E aí, prendo essa oito. Agora, nós vamos prender as pérolas seis. Como que eu vou fazer? Eu vou prender só as do meio. Vou fazer o seguinte. Subo aqui. Prendo esta. Passo nesta, né? E prendo. Aí, eu posso até subir na próxima, pular uma. Passo. E prendo. Então, a gente vai fazendo assim até o fim. Quando chegar no fim, eu venho com vocês pra fazer um nozinho de arremate. E o outro lado, nós vamos prender da mesma forma. E aí, quando chegar no fim, a gente faz um nozinho de arremate. Chegando aqui no fim, pessoal, ó. Vou prender a última pérolazinha. Prendi aqui, ó. Aí, eu vou voltar próximo de onde eu desci. Volto aqui. Pego no fio de nylon que está aqui embaixo. Pego aqui. Fez uma voltinha, passo dentro. Um nozinho. Novamente. O nó sempre vai ficar por cima da tira. Eu faço ele por baixo da mantinha, mas sempre por cima da tira. Porque senão, machuca o nosso pé. Aí, eu venho aqui dentro da pérola. Passo aqui, ó. Uma. Duas. Puxo bem. E corto bem rente. E aí, pessoal, ficou pronto o nosso chinelinho. Olha que fofo que ele é. Essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.